Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai acabar espionando seu filho, o Bebê-Aranha pra ver se ele está indo para um encontro com sua nova namoradinha no mundo do GTA V Mas o seu pai é muito chato e não deixa o moleque se divertir Então, ele vai acabar dando uma treta do caramba Bora ver esse vídeo até o final pra descobrir o que vai rolar E vai deixando o seu joinha no canal Brick Games e se inscrevendo aí Tamo junto e bora lá E aí galera, aqui é o Homem-Aranha E olha só, hoje eu vou acabar investigando e espionando o meu filho, o Bebê-Aranha Eu só espero que ele não beije nenhuma menininha aqui no mundo do GTA V Porque senão eu vou botar ele de castigo Porque ele é muito novo e ele não tem idade pra isso Deixa eu chamar ele aqui no meu celular Alô, filho, aonde você está, criança maldita? Eu estou logo atrás de você Filho, não! Ai, cuidado meu filho Oi, pai, pai! E aí, filhão, você está tomando cuidado com aquelas coisas que eu te expliquei ontem? Tomado o quê? Cuidado, filho Parece que minha mãe Não, mas eu sou do pai Eu tenho que tomar cuidado com as coisas Ai, meu filho Estou tomando cuidado, papai Você está tomando cuidado? Tomado, mas o nome dessa bebida é cuidado? Isso, é cuidado Eu estou a fim de tomar muitas coisas Ai, sabe o que seria legal, filho? E aí, amiga? Nós criarmos um restaurante e colocar o nome da bebida de cuidado E daí sempre que a pessoa ia pedir Opa, hoje eu quero um cuidado, por favor Vou tomar um cuidado Ih, esse é legal, tchau, papai Agora vai cuidando Ai, droga Eu vou ter que perseguir ele Calma, calma, calma Eu vou ter que pegar aqui o veículo Ele não pode ir para o Gabizá Aqui, eu vou perseguir meu filho Eu vou perseguir meu filho Vamos ver aonde que ele vai Eu espero que ele não beije a bebê-aranha Porque senão eu vou deixar ele muito de castigo em breve, urgentemente Oxi, ele está indo no meio do mar Oxi, caramba, ele está batendo no carro Ele é uma criança, ele não sabe que ele Ai, droga, eu bati aqui Ih, vou subir a montanha Que isso, ele é muito doido Nossa senhora Ai, ai, ai Ele deve estar indo encontrar alguma menina Também eu vou espionar ele Yes, uau Oxi, cadê ele? Ai, ai, ai Ele está descendo ali Ainda bem que eu estou descendo igual uma bala Ai, ele saiu do carro, ele saiu do carro Vamos espionar ele com a minha sniper Olha A Amy Rose Olha Ele, ele está chamando A bebê Gwen Eu sabia que ele Oi, bebê Gwen Eu vou te dar um beijinho Você aceita? Ai, obrigada por rir Ai, obrigada por rir Ai, obrigada por rir O que me deram com você? Meu filho Eu vou te mostrar o tempo pra tu Se você não tem idade pra isso Você vai dar bom Não, não pare Você não pode fazer nada disso Seu moleque idiota Toma Toma Eu vou embora, papai Você não deixa nem o beijão na boca Parece que Eu me quebrei Ah Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora